Gente, agora eu trago pra vocês uma grande amiga minha que sempre tem ideias maravilhosas e que faz um trabalho maravilhoso, que é a Fábio Pense. Fábio, tudo bom? Saudades de ti! Me diz uma coisa, fala um pouquinho pra quem não te conhece. A Fábio já esteve muitas vezes aqui no programa, mas fala um pouquinho de ti e desse trabalho incrível que tu tá fazendo agora. Bom, que bom estar aqui contigo de novo, né, Carmen? É sempre muito bom estar perto de ti e da tua família. E muitas vezes já estivemos juntas inventando várias coisas. Com certeza! Carmen, o que eu queria contar hoje é sobre a fábrica de cientistas, né? A Fábio Pense de Investimentos, na qual a gente tá fazendo uma ação bem interessante. No que consiste? A gente viu que muitos clientes finais estavam chegando até nós conversando sobre adaptações que eles poderiam fazer em casa visando a funcionalidade. Porque agora com essa quarentena, todo mundo começou a viver muito mais a sua casa. E nós pensamos em fazer uma ação que nós pudéssemos afirmar o profissional da arquitetura e do design a esses clientes que estão nos pedindo ajuda, né? Porque, às vezes, é um pequeno detalhe que pode ser feito e que vai mudar completamente o dia a dia do cliente. Então, pensando nisso, a gente criou essa ação na qual a gente pediu que os arquitetos nos mandam algumas sugestões, pequenas alterações que podem ser feitas nas residências pensando que, hoje em dia, as pessoas começaram a fazer reuniões por vídeo, como nós estamos fazendo agora, né? As pessoas, muitas vezes, não têm um estúdio ou não têm um espaço para que elas possam fazer isso de forma adequada, né? Às vezes, não têm um escritório legal ou as crianças não têm onde ficar. E o arquiteto consegue chegar nesse detalhe de uma forma muito mais perficaz. E nós conseguimos aproximar esse cliente final ao arquiteto. Então, é quase como um guia de ideias? De ideias. Exatamente. O cliente pode entrar no nosso Insta e ver diversas sugestões de estilos diversos para que algum desses possa solucionar o problema dele, a necessidade dele. Eu não queria entrar, porque eu adoro esse tema e nunca gostei tanto como nesse momento, agora que a gente está vivendo tanto a casa, não é, Fábio? Carmen, pensa uma coisa. Até agora, muitas pessoas usavam a casa como casa satélite. A gente dormia de noite, porque a gente ligava final de semana, ou ia para o litoral ou para a terra. E agora, com esse confinamento, a gente está começando a ver o quanto a gente pode usar e curtir a nossa casa, né? Então, é um momento onde muitos clientes estão nos procurando, às vezes, para trocar um revestimento, para deixar um espaço mais aconchegante. E muitas vezes, a gente não tem essa resposta que o arquiteto vai poder dar muito melhor. Com certeza. Não, eu adorei, viu, Fábio? E já convido todas as minhas telespectadoras e seguidoras para acompanharem, porque eu acho que nessa hora as ideias são todas bem-vindas para deixar a nossa casa cada vez mais funcional, mais acolhedora, para que a casa nos abrace, não é? Eu acho que essa que é a... Claro, para ficar gostoso ficar em casa. Afinal, é o nosso refúgio, né, Fábio? Exatamente. Lili, meu amor! Gente, essa que é a filha da Fábio, que a gente ama de paixão, que eu peguei ela no colo com meses e que eu te amo, Lili. Ela tá linda! Obrigada, viu, Fábio? O programa aqui tá sempre aberto para ti, tu sabe disso, né? Tá? E parabéns pela iniciativa! Amei! Tá? Beijo gigante! Tchau, tchau!